Go Through Come Breakpoint. Mundo aberto, reviravoltas e muita ação. Game sai em outubro. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E recentemente eu trouxe aqui um gameplay e depois fiz uma live do game mobile para iOS e Android gratuito de CD of Final Fantasy Opera Omnia. Muita gente curtiu, teve gente que disse que começou a jogar a partir da minha indicação e tá gostando do game. Então eu resolvi começar aqui uma série de tutoriais para quem tá começando no jogo Dissidia Final Fantasy Opera Omnia. Eu peço já para que você deixe seu like, comenta ao final desse vídeo e se inscreve, lembrando sempre de marcar o sininho para receber as notificações do canal e não perder os próximos conteúdos, beleza? Sem mais delongas, bora para Dissidia Final Fantasy Opera Omnia. O game foi lançado no Japão no começo de 2017 e no final de 2018 globalmente. Muita gente começou na versão Japa e mantém outra conta na versão global. E até hoje tem gente que prefere criar no servidor japonês, que tem recursos mais adiantados, que chegam com meses de atraso para a versão global. Eu optei pela versão em inglês mesmo e não tenho tempo para manter duas contas, mas daí vai do gosto de cada um. Na descrição do vídeo eu deixo claro links para você fazer o download para iOS ou Android. Vale citar que o pessoal que cuida da versão global ouve bastante o feedback dos jogadores e estão sempre buscando melhorar o jogo. Isso é muito bacana e louvável. O game é gratuito para jogar, mas contém microtransações, que são totalmente opcionais. Dá para jogar de boa sem ter que gastar nada. Só gasta mesmo quem quer adiantar alguns processos que podem ser conseguidos na raça mesmo jogando. O elenco da versão global conta com cerca de 100 personagens dos mais diversos games da franquia e no modo história você pode apreciar a interação entre essas figuras tão cativantes, principalmente para os fãs da franquia, claro. O game tem uma estrutura de RPG por turnos, tendo lutas contra inimigos de vários tipos, batalhas épicas contra chefes, que podem ser personagens ou invocações e diversas opções de ataque e estratégia também. Mas sobre o combate eu vou falar mais em um próximo vídeo. Passando agora para os modos de jogo. Primeiro a gente tem, como eu já disse, a história, que atualmente tem 13 capítulos com mais um chegando ao final desse mês. Lembrando que isso é referente à versão global, no Japão está mais avançado, claro. Tem também o modo World of Illusions, ou Mundo das Ilusões. Aqui tem várias opções, que são de maneira geral voltadas para aumentar a força dos seus personagens e invocações. Vale citar que são apenas aqui, nas batalhas do Mundo das Ilusões, que você consome estamina. Atualmente, o máximo que você pode ter de estamina é 200, e esse número começa bem baixo, e vai aumentando à medida que você vai aumentando o seu rank de jogador. O meu está acima de 200, mas o máximo de estamina é 200 mesmo, não tem jeito. Uma vez que você fique sem estamina, o jeito é esperar que ela vá enchendo novamente aos poucos, ou gastar uma poção para encher a barra novamente de uma vez só. Mas sobre itens eu vou falar em detalhes em outro vídeo. Só que ó, tem muita coisa para se fazer no game enquanto você espera a sua estamina voltar. Como esse outro modo de jogo, Lost Chapters, ou Capítulos Perdidos. Aqui você encontra histórias focadas em diversos personagens, e ao jogá-las, acaba podendo utilizar tais personagens livremente depois. Relaxa que em outro vídeo eu falo bem explicadinho como conseguir personagens. Frequentemente são adicionados novos capítulos perdidos. Por exemplo, quando eu comecei a jogar, tinha acabado de sair o da Quistis. Desde então vieram outros, como o do grandioso Sephiroth. E o último modo de jogo é esse aqui, os eventos. Aqui tem uma grande variedade e uma rotação bem grande também. Alguns deles são para conseguir recursos para aumentar a força dos personagens, e outros para introduzir novos personagens, como a Rinoa recentemente. Aqui em eventos é onde você encontra opções para se jogar em modo cooperativo, que funciona em algumas missões. É aqui também que você vai enfrentar algumas das batalhas mais desafiadoras do jogo, mas também com ótimas recompensas. Lembrando então que nem os Lost Chapters, nem os eventos, consomem estamina, beleza? E tá aí galera, esse foi o primeiro vídeo tutorial de Cidia Final Fantasy Opera Omnia. Relaxa que ainda tem muita coisa para ser explicada, inclusive detalhar alguns itens que foram citados nesse vídeo. Aproveito e peço para que você continue aqui no canal, assiste outros vídeos, se inscreve, lembrando sempre de marcar o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos, deixe seu comentário, seu feedback é sempre muito importante, assim como aquele like maroto que ajuda e incentiva bastante o canal, beleza? Até a próxima, valeu e tchau!